Fala aí galera, beleza? Luca na área, está tudo bem com vocês? Comigo também, amigos! Então, galera, aqui ó, temos um binóculo, um estiloso, tops aí, tops, tops, tops! Aqui galera, aqui ó, visão da, visão do, visão de, ó, bem legal mesmo, ó, até 6 vezes 1, galera, esse aqui é um binóculo, aqui ó, sentem zoom essa merda, que, tá bom, ó aqui ó. Aqui ó, não tem zoom, ó, não tem zoom, aqui ó, não tem zoom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like favorito aqui e falou! Mas cara, que visão da mira é essa, velho?